Fala, galera! Tudo bom? Que legal ter você aqui com a gente no nosso site, no nosso YouTube, em qualquer rede social no qual você esteja nos vendo. E espero muito que você venha depois de hoje a fazer parte da nossa família, a família do Fábrica D. Bom, você agora deve ter visto a prova, já essa autora recebeu o gabarito da prova da UERJ, deve estar conferindo aí, ou de repente com medo de conferir o que é natural, você deve estar querendo dar uma respirada, mas, se bateu aquela ansiedade, bateu aquela curiosidade de ver resolução, confere o gabarito antes ou depois disso aqui, que agora é a hora de você conferir algum comentário de algumas questões de matemática e física da prova. Então aqui, se você chegou agora, somos aqui do Fábrica D, vá no nosso site, vê tudo quanto tipo de curso a gente tem para a extensiva ENEM, para o IME e para o ITA, e também para o seu amiguinho ou para o seu irmãozão que já está na faculdade e está tomando bomba em cálculo 1 ou álgebra linear. Dia dos namorados chegando, você de tanto estudar, o crush se foi e te largou. Mas não tem problema, a gente te ama. E como a gente te ama, tem aqui um cupom de desconto ENEM 12, de dia 12 mesmo. E 12 de 12% de desconto em qualquer um dos nossos planos do site. Então o que você está esperando? Vai lá no nosso site, clica nesse endereço e vê tudo quanto é tipo de curso, plano, vê as aulas dos nossos professores demonstrativos que tem lá e tudo mais que você vai fazer parte e estudar com a gente. Bom, não vou ficar aqui muito tempo fazendo merchan, que eu sei que o povo odeia isso. E vamos comentar a prova. Prova que assim, não teve grandes surpresas. Eu acho que assim, na visão do aluno, ele de repente estava muito seguro de encontrar uma prova fácil. Isso eu reparei em várias pessoas ao longo desses últimos dois anos. Porque a prova do nível da UERJ, da qualificação, vinha pelo menos em exatas e nível decadente. Estava muito fácil mesmo. E aí quando chega e cai algum assunto que o pessoal não gosta, tipo espacial, trigonometria, o pessoal já dá uma derrapada. Espero que isso não tenha atrapalhado você a tirar o seu A, que é o que interessa. Então, tirou o A, beleza? Vai comemorar, vai encher a cara, vai realmente extravasar que você precisa dar realmente aquela saída para agora e para outra batalha, que é isso daqui. Beleza? Vamos comentar aqui a prova rapidinho, que é o seguinte, ó. Primeira questão, se você está com a gente na plataforma, você tem aí na aba Material, clica aí em Material embaixo à sua direita, que a tela vai repuxar e vai aparecer a prova para você. Se você está com a gente em rede social aberta, no YouTube, no Facebook, então dá uma olhadinha aqui, que primeira questão, 28, baixa a prova e acompanha, baixando a prova com a gente, ele falava o seguinte, se bem que você já fez a prova e está com ela na cabeça, né? Espero, não, tem que esquecer da prova e nem lembro o que fez, ou o que leu. Primeira questão era fácil, você tinha aqui, 2014, 2024, ele queria razão entre as idades da filha do pai daqui a 10 anos. Padrão, que nem a Ana Paula, e aí você aqui achava 30 e 60 daqui a 10 anos, dividia um pelo outro, dando razão meio, beleza? Depois aqui, gerente e assistente. Questão 29 é uma questão de MMC, e isso é um assunto também que o Enem adora, o Enem gosta de colocar MMC, gosta de colocar Rédita em Simples e Composta, mas o cara geralmente pensa que isso se restringe ao Enem, que os vestibulares isolados não pegam esse tipo de matéria. Mesmo as faculdades, que não aderiram formalmente ao Enem, vem pegando cada vez mais, mesmo que em poucas questões, questões que remetem ao tipo de pegada do Enem, e pegar a questão de ensino fundamental com esses assuntos, é justamente isso. Essa questão era de MMC, e como que eu reconheço uma questão de MMC, galera? Se você percebe que você tem um padrão de repetição, algo que se repete de tanto em tanto tempo, como era o caso aqui, o gerente e o assistente, cada um tinham o seu tempo de viagem. O gerente viajava de 24 em 24 dias, e o assistente de 16 em 16 dias. Isso quer dizer que eles começam juntos, como a questão falava, e num dado momento mais à frente, eles voltavam a se encontrar. Quando você começa a anotar os dias, as passagens de tempo do gerente e do assistente, você repara que, na verdade, eu estou anotando em cada linha os múltiplos de 24 e de 16. Então, a sua tarefa era achar um primeiro momento em que eu teria um múltiplo comum entre o 24 e o 16. Isso não deixa de ser um MMC, porque ele pediu o mínimo possível, ele pediu o menor múltiplo comum. Essa é aquela ideia. Repara que, na mão, você conseguia achar. Se você anotasse os múltiplos aqui, era só você anotar e perceber que era 48 para ambos. E aí, repara, cuidado só com um detalhe, que eu te contei um comentário desses. Você, até aqui, o gerente fez um dia de viagem sozinho, o assistente mais um dia de viagem sozinho, e o 48 já é o dia em que eles estão viajando juntos. Então, ele quer saber quantos dias que eles viajam sozinhos até eu voltarem a viajar juntos. Então, é um dia para o gerente, perdão, é um rol, é uma viagem para o gerente, e duas viagens para o assistente. Você estava somando uma com duas. Beleza? Por isso que a resposta era 3, letra C. Tá bom? Cuidado com isso aí apenas. Questão 30 é uma desigualdade, é uma inequação do segundo grau. Como que você resolve isso? Você faz um Bhaskara normalmente, como se nada estivesse acontecendo, como se não tivesse o maior nem o menor que zero. Faz como se fosse igual a zero no primeiro momento. Então, você vai tirar as raízes, que era até fácil de tirar na mão, né? Produto 16 e soma 17. As raízes são quem? 1 e 16. Se você fez Bhaskara, beleza. Achava o delta, a raiz desse delta iria dar 15, e aí jogava no Bhaskara, achando as raízes de uma forma ou de outra. Como ele pediu o menor inteiro positivo, na desigualdade, na hora que eu fizesse o esboço do meu desenho, você teria a concavidade para cima, e aí o N seria menor que 1, ou maior do que 16. Maior aberto, não inclui o 16. E como ele pediu o menor inteiro positivo, que obedece a isso, bom, se eu pegar menor que 1, vai dar zero, zero já não é positivo, ele é neutro, não serve. E se eu pegar depois do 16, então esse intervalo aqui está furado, se eu pegar depois do 16, o N mínimo que eu tenho será o 17, que era o gabarito, beleza? 31 de trigonometria, ele bota uma função 2 e seno, tem gente que só de ver 2 e seno e ver trigonometria já tem um mal estar, mas a questão também não tinha nada de mais. você tinha que achar desse retângulo aqui. Aí a base seria o quanto eu ando daqui até aqui. Quanto eu ando de π sobre 2 até 5π sobre 2. É a diferença entre os valores. É fazer um menos o outro. Isso que é a base. Esse tamanhozinho aqui, isso menos isso. Isso daria 5π sobre 2. Menos π sobre 2, uma base igual a 2π. E a altura você acha fazendo a f de π sobre 2. Não precisa fazer a do 5π sobre 2 também. O desenho já está indicando que as alturas são as mesmas. Então você não precisa fazer duas vezes. Então o f do π sobre 2 daria 2 seno de π sobre 2. Eu estou substituindo o π sobre 2 aqui dentro, tá, galera? E aí o cara tinha que lembrar que π sobre 2 em graus são 90 graus e que seno de 90 é igual a 1. Esse pedacinho aqui sendo igual a 1, ficava 2 vezes 1, dava uma altura igual a 2. Com isso, a área seria a base pela altura, 2π vezes 2, dando 4 vezes π. Beleza? Vamos lá, minha gente. Agora aqui também, continuando e acabando esse gabarito. Na 32, o diâmetro é 2R. A área aproximada iria fazer o quê? 8 nonos no diâmetro elevado ao quadrado. que ele queria comparar com a área correta que era PR2. Então a gente tem que pegar aqui e fazer o quê, né? Igualar a área correta a essa fórmula doida da área aproximada e a gente está vendo que então o π iria para 256 sobre 81. Beleza? Que era a letra D. Na 33, calcula o volume do paralelopípedo que é a altura vezes largura vezes comprimento. Ele deu uma bugada aqui, né? Que é comprimento vezes largura vezes altura. E você vai ter o quê aqui? 2.000 centímetros cúbicos. E aí ele já fala que o volume de cada cubo era meio centímetro cúbico. Meio não era aresta, já era o volume inteiro da figura. Então para saber quantos cubos eu teria, pega o 2.000 e divide por meio. Você vai ter então 2.000 dividido por meio dando 4.000. Beleza? E aí a PG formada nessa questão é o seguinte, que as quantidades que você tem vão duplicando a cada rodada. Então você começa com uma caixa, com um cubo, depois com dois cubos, depois com quatro cubos, e aí no total, quando somar tudo isso, tem que dar um total de 4.000 cubinhos. Eu tenho que saber quantos termos da PG precisa para que a soma dos seus termos atinja os 4.000 cubinhos. E aí eu tenho que usar a fórmula da soma dos termos da PG finita, que é a 1 por q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Aí o que vai acontecer? Isso vai ser igual a 4.000, então vou ter que 4.000 é igual a 2 elevado a n menos 1. Jogo o 4, 1 para o outro lado, eu tenho que o 2 elevado alguma coisa, tem que dar 4.000 e 1. Aí ele me deu uma tabela com potência de 10, mas nem precisa. O 2 elevado a 10, os alunos geralmente têm para as provas, até porque análise combinatória exige isso, e outras matérias meio que quase fazem o cara decorar, que 2 elevado a 10 é quase 1.024. E 2 ao quadrado, como é 4, se eu multiplicar 2 elevado a 10 por 2, dá 2 elevado a 12. E 2 elevado a 12 aqui é maior do que 4.000, 4.096. Se eu fizesse 2 elevado a 11, então, daria metade, que seria menor. Ele quer o maior inteiro que eu possa ter aqui como expoente para que você supere o 4.001. E isso aconteceria se eu pegasse o 2 elevado a 12. Ou seja, o n sendo 12 era justamente aquilo que eu procurava, o que vai dar, então, a letra A. Beleza? Bom, galera, eu acho que a questão que mais deu dúvida na galera foi a 34. 34 é o seguinte, a diretriz de 60, o raio da base mede 10. Imediatamente, como ele fala de andar na lateral, falou de lateral em figura espacial, galera, só pode uma ideia virar a sua cabeça, planificar a figura. E planificação de cone envolve eu saber qual é o ângulo de abertura que eu vou ter quando eu recortar um pedacinho de um círculo para dar origem a esse cone. Brinca disso na sua casa, vai. Pega um círculo de papel, corta um leque aqui, corta um setor circular com uma tesoura. Esse pedaço aqui, ó, é justamente o que vai ser arrancado para dar origem ao cone que está ali na prova e em qualquer outro cone que venha a cair. Então, a planificação disso aqui é o que está ali. Repara que quando eu planifico, eu boto o ponto A de um lado e meio que um ponto A do outro também. Como é que é possível? Porque esses pontos A aqui são, na verdade, a mesma coisa que eu vou juntar quando eu fechar a figura. Beleza? Só que aí, de repente, você pode ficar meio bugado por causa disso. Eu vou juntar uma pontinha com a outra para fechar a figura e dar origem aqui a um cone. Uma coisa que você não pode esquecer, quando eu vou planificar o que era a geratriz do cone passa a ser o raio aqui da figura. Então, lá dentro da planificação, o raio é a geratriz. O R não aparece diretamente. Ele aparece indiretamente porque ele é o comprimento dessa base que eu tenho aqui. Essa parte que eu estou pintando de verdinha é o comprimento ali do círculo da base que seria daqui até aqui. Que a gente sabe que vale 2πr. Então, isso indiretamente aparece na figura porque o tamanho inteiro disso aqui é 2πr, ou seja, 20 vezes π, que não é a resposta. No caso aqui, eu tenho que descobrir o ângulo central e qual é a fórmula que rege aqui a ligação entre o ângulo central, o raio do cone e a geratriz. Sendo que esse θ tem que estar em radianos. Faz θ vezes g igual a 2πr. E aí, eu vou ter que o g é 60, o raio é 10, fica θ igual a 20π sobre 60, ou seja, π sobre 3. O ângulo ali é π sobre 3 radianos, ou seja, π sobre 3 radianos são 180 por 3, 60 graus de abertura do setor circular. Beleza, gente? E aí, repara, esse triângulo que eu faço aqui, se eu fechar uma corda, puxar uma corda do ponto A até o outro ponto A, você vai fechar um triângulo que é o quê, mané? Você não tem aqui que aqui é raio e aqui é o mesmo raio? Lógico, porque tudo veio dentro de uma mesma circunferência. Então, se aqui é 60, aqui também é. Mas se o triângulo é equilátero, ele vai ter 3 ângulos de 60. Por que queria equilátero? Porque já tinha um ângulo de 60 aqui em cima. E aí, como eu tenho, no caso aqui, esses dois lados iguais, isso obriga ao que sobrou de 180 graus, 180 é menos 60, 120. Então, vão 60 para cada lado, galera. Você vai ter que esse triângulo no final, não tem nem 2, ele tem 3 ângulos, 3 lados iguais e 3 ângulos também, né? Tá? E aí, pensa, na verdade, quando eu planifico, fica mais claro para mim ver qual é o caminho a ser seguido. Ele quer sair do ponto A e voltar para o próprio ponto A. O que na minha planificação significa sair daqui e chegar aqui. Agora, morreu. ele quer saber o menor caminho para eu sair daqui e chegar ali. A menor distância entre dois pontos é o quê? Uma linha reta. Essa linha reta é justamente isso daqui. Mas isso aqui é o terceiro lado do triângulo equilátero que eu acabei de formar. Então, isso vale 60, tá? Então, letra B é o que ele queria 60 aqui de distância. O que vocês acharam da prova? Comentem aí embaixo, digam o que vocês acharam. Pessoal, não esquece de dar o seu like para o Fabricade, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho das notificações, senão você não é comunicado de novas aulas abertas que a gente lança todo o tempo. Beleza? E não se esqueçam, não se esqueçam de também, aqui também avisando, valeu, tá bom. Não se esqueçam de realmente ir lá no nosso site conhecer o nosso trabalho e quem quer aprender, vem para o Fabricade. Valeu.